Uma força-tarefa que envolveu a Polícia Militar, a Guarda Civil e a Prefeitura de Ribeirão realizou um mutirão de limpeza na área de preservação invadida no entorno da Avenida Caramuru. O local é ponto de descarte irregular de lixo e serve de abrigo para moradores em situação de rua, usuários de drogas e até de esconderijo de produtos roubados. O principal objetivo é primeiro dar condições aqui para a área, fazer a limpeza adequada, a manutenção, a Javistas também que é uma área de preservação permanente e também a fiscalização foi feita nos ferros velhos, ou seja, todas as medidas aqui cabíveis serão adotadas de maneira correta e também fazer a limpeza. E vale destacar também a contribuição da população para que, se necessário, faça a denúncia através do telefone 153 da Guarda Civil Metropolitana. A Operação Falcão, que é contra o descarte irregular, ainda está ativa, nós estamos trabalhando muito nisso, contamos com a contribuição da população, bem como para destacar para não fazer o descarte irregular de lixo. Em breve, inicia-se o período das chuvas e esses descartes vão tudo para as encostas dos rios, para as bocas de lobo e aí gera muita consequência, muito dano para a nossa cidade, para a nossa população também.